Olha só, agora sim, a gente vai saber se a Sheila tem talento para produzir bolachinhas de Natal. Segue a segunda parte da reportagem e o talento de Sheila Cardoso. Enquanto as nossas bolachinhas estão assando lá no forno, a Dinéia vai adiantar um outro processo, né? Que é o glacê. O glacê real, isso mesmo. Ele vem no pó pronto assim, você encontra nas lojas de confeitaria. E para essa quantidade de bolachinhas, a gente vai utilizar meio pacote de glacê, tá? Ainda vai sobrar, né? E vai sobrar ainda. Quer dizer, dá para essa receita. Isso, dá para essa receita. Se você fizer todas as bolachinhas, né? Isso mesmo. E daí a gente vai colocar 40 ml de água. Eu misturo antes, né, um pouco para não levantar o pó. Mas é isso aí, só mistura aqui com a água e bate. Aí agora nós vamos bater por 10 minutos. Então aqui a gente já chegou no ponto, tá? Ele fica um glacê bem firme. Nós temos os corantes que a gente utiliza em uma quantidade, né, bem razoável para não amargar o biscoito também. Então agora eu vou mostrar para vocês essa outra parte. Então agora a gente vai pegar. Pega um pouco assim do glacê, não precisa ser muito. Daí a gente vai começar a usar o corante. Faz uns dois, três pinguinhos. E testa. Isso, e testa. Vai testando até chegar na cor que você quer. Aí aqui agora tem outro segredo que é você vai utilizando a água para colocar, para fazer o ponto do glacê que a gente precisa. Porque nessa consistência que está, ele está muito firme. Então eu preciso acrescentar um pouquinho de água para ficar mais fácil de fazer as decorações. Mas é um pouquinho, né? Você não coloca muita água, senão desanda o glacê. Isso, bem pouquinho. Esse primeiro ponto aqui que ele forma um bico, esse é um ponto que a gente vai usar para contorno. Então aqui eu já vou utilizar esses saquinhos também, ou pode usar aqueles... Bico de confeitar. É, aquelas mangas. O saquinho para com... De confeitar. Não com o bico, mas o saco de confeitar mesmo. Isso, eu utilizo esses aqui que são mais simples. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do meu glacê. Esse aqui, então, é um ponto que eu vou utilizar. Certo. Aí o próximo, a gente vai acrescentar mais água nesse mesmo glacê aqui. Não precisa preparar outro, né? Isso. Você vai preparando aos poucos. Isso aí. Esse aqui vai utilizar para preencher dentro da bolachinha. Certo. E tem que colocar água aos poucos mesmo, porque senão cria bolhas no glacê, daí também não fica um trabalho bonito, tá? Então assim, ó, esse é o ponto que a gente vai utilizar para preencher o biscoito, tá? Bem mais líquido mesmo. Isso, bem mais líquido. Então é esse o ponto correto para preencher. Então aqui eu vou começar decorando o boneco de biscoito. Vamos fazer aqui um ponto do glacê mais firme, tá? Para a gente fazer os contornos que precisa. Então primeiro a gente vai fazer o contorno do biscoito com o glacê mais firme, tá? Começa de fora para dentro, isso? Isso, isso mesmo. Primeiro a gente faz um contorno nele. Fecha bem aqui a bordinha para ele não vazar. Aqui tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Eu posso deixar secar primeiro essa parte, para depois passar aquele amarelinho ali por cima. Ou eu já posso fazer agora em cima também ficar bem lindo. E tá pronta a bolachinha que eu pedi com a árvore. Agora eu vou te fazer uma proposta. Tu me ajuda a fazer uma assim também? Claro, eu ajudo sim. Vou passar para o outro lado, gente, para tentar. Vamos tentar, não prometo. Primeiro faz o contorno com o glacê mais firme. Isso aí. Tá ficando um pouquinho torto? Não, tudo bem. Depois o glacê fluido vai corrigir. Isso aí. Tá ótimo. Bem tortinho. Vou fazer a minha árvore também, amarela. A Ed disse que é para eu testar na mão. Eu começo de baixo para cima? Isso, de baixo para cima. Faz um teste para você ver. Isso, ó. Perfeito. Preciso melhorar um pouquinho. Isso aí. Vamos lá, então. Não ficou assim tão perfeita, mas para a primeira está legalzinho, né? Está ótimo, está bem legal. Isso aí. Com certeza a sua está esteticamente mais bonita. Mas eu acho que eu até me saí bem para a primeira. Está ótimo, está ótimo. Olha só a minha bolachinha, gente. Ficou bonitinha. Já secou porque você tem uma técnica também para secar, né? Isso, a gente colocou uns minutinhos no forno. Forno bem baixo, 50, 60 graus, o menor que tiver. E coloca uns minutinhos ali dentro também para ajudar a secar. E a gente tem uma convidada especial para experimentar a bolachinha, né? Isso. Apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Essa é a Isabelle, minha filha, minha companheira. E ela gosta muito das bolachas, né, Isabelle? Conta para a gente. Gosto das bolachas que a mamãe faz. É bonita, né? Sim. E é gostosa também? Muito obrigada por compartilhar essa receita com a gente. Dá para sentir o gostinho do gengibre, hein? Sim, aham. Uma delícia. Façam em casa, né, Edneia? Isso, super fácil. Bem fácil para vocês fazerem em casa, para a família de vocês. Agora, quem ficar na dúvida, pode te chamar no Instagram? Qual que é o endereço? Claro, pode sim. É edneiabester, meu Instagram. Tá certo, gente. Olha só, essa é a primeira das nossas receitas da série de Natal. Certeza que se você fizer essa bolachinha, você vai se apaixonar. Vou ficar por aqui. Vou experimentar essa e mais algumas. Ah, o importante é o gosto, Sheila. E quem fez a bolachinha foi a Edneia, não foi a Sheila. A Sheila só deu aquela decorada ali. Então, mastigou, é tudo igual. Ai, gente, estou brincando. Ficou bonitinho assim, tá? A Sheila é brincadeira. Amiga, te amo, tá? Era um desenho abstrato. A gente entendeu que era um desenho abstrato. O Elias disse aqui, ó, se a gente colocasse uma perninha das bolachinhas, elas iam sair correndo. Pra que a Sheila não decorasse mais. Ai, parei. Parei, gente, porque é ela que produz o programa, né? Amanhã ela vai me colocar uma pauta às seis da manhã. Ai. Para. Você que tem a tradição de bolachinha de Natal na sua casa, manda foto pra gente, que ainda dá tempo.